Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games E pessoal, olha só, Grêmio encontra Renato Gaúcho em trailer do GTA, entenda Achei interessante essa matéria aqui, vim trazer aqui pra vocês aqui, então Ontem, após o lançamento do trailer de GTA 6, agitou aí o mundo gamer, agitou a web, agitou o YouTube Muitos criadores de conteúdo fazendo vídeos sobre o assunto, falando sobre GTA 6 Um dos jogos mais esperados pra esses anos aí de 2025 Muita gente estava com a expectativa de 2024, mas parece que vai ser lançado em 2025 Segundo informações contidas no próprio trailer E acabaram surgindo aí alguns memes, algumas situações engraçadas E esta aqui é mais uma dela, então vamos entender o que aconteceu Esse aí, Grêmio encontra Renato Gaúcho em trailer do GTA 6 Vamos dar uma olhada nisso aqui, então Tricolor brincou com a presença do técnico em vídeo divulgado pela Rockstar Games Renato Gaúcho no GTA 6 Essa foi a brincadeira feita pelo Grêmio nesta terça-feira, dia 5, né? Hoje, no caso, um dia depois de a produtora Rockstar Games divulgar o primeiro trailer Da nova edição do jogo que será lançado somente em 2025 Nas redes sociais, o Tricolor identificou a presença do técnico no vídeo Em um trecho no qual personagens estão frequentando a praia Vamos ver então? Vamos ver isso daqui Estou ansioso pra ver isso daqui Isso que a gente chama de fidelidade e realismo Vocês viram o que estava na praia do trailer do GTA? Vamos dar aqui um... Olha só, olha o que é realismo, hein? Ah tá, entendi É, rapaz do céu Todo mundo aproveitando então aquele hypezinho do jogo Pra ver se aí angaria uns cliques E eu tô fazendo aqui também uma atitude igual Vamos ver, vamos ver o que mais tem aqui Isso que a gente chama de fidelidade e realismo Vocês viram o que estava na praia do trailer do GTA 6 Brincou o clube no Twitter Frequentador assíduo das praias do Rio de Janeiro Onde gosta de praticar futebol E Renato causou polêmica em 2016 Tá, então é isso daí Aqui já vai mudar de assunto Uma brincadeira então Do Grêmio Tá, postando aí a foto Do Renato Gaúcho, né? Após um pedaço ali do trailer de GTA 5 Vamos ficando por aqui Espero que tenham gostado aí Da notícia Essa notícia vai mudar o mundo, hein? Vamos ficando por aqui Até o próximo e beijo do nego E aí E aí E aí